Olá, boa noite. Tá me escutando? Tá me escutando bem agora? Tô escutando sim. Ah, show de bola. Banda Pituna, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom a gente estar aqui para ter essa conversa. Esse momento está muito urgente de a gente ter a oportunidade de falar da nossa luta, das nossas dores. Nosso povo está morrendo aí sem dó, os povos negros, os povos indígenas. A gente teve mais uma tragédia hoje com essa criança que caiu do prédio lá de quarenta e tantos andares. Uma negligência mesmo, essa coisa da colônia, casa grande, que essa colônia no Brasil não acabou desde a invasão. Então, a gente falar aqui de povos indígenas, falar dessa resistência, das mulheres que trazem nessa luta, tô muito feliz dessa oportunidade. Bem providencial, sabe? Acho que a gente tava precisando dessas oportunidades de falar da luta nesse momento agora que a gente tá enfrentando, né? A pandemia e enfrentando a peste e o peste, né? A peste e a praga, né? Então, é um momento bem difícil e agradeço o convite da Media Lab pra gente fazer essa reflexão, essa luta. Então, inicialmente, agradeço por ter aceito o convite, né? Em nome do Media Lab BR, que temos vários Media Labs, inclusive, esse Media Lab, o Media Lab BR, ele agrega o Media Lab UFG e o Media Lab UNB. Então, já que a gente vai começar, você até já começou aí já botando uma força no negócio, eu vou fazer a primeira apresentação que a gente faz no início, e aí eu vou passar a bola pra você, tá bom? Não, não, eu tô calma. Não tem como... É que eu sou apilhada mesmo. É, não, mas isso é bom. Então, vamos lá. Hoje teremos a quarta edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia, que é um projeto aprovado, é um projeto de extensão aprovado em edital da Universidade de Brasília. E esse projeto, ele nasceu devido ao rápido avanço do Covid-19 em solo brasileiro. As pessoas começaram a ficar mais em casa e, a partir disso, nós propomos a utilização da transdisciplinaridade do conhecimento para a produção de conteúdo audiovisual por meio de lives, com pesquisadores, artistas, membros das comunidades tradicionais e da cultura popular. Então, esse projeto, ele busca gerar conhecimento transdisciplinar e disseminá-lo pra toda a sociedade e, assim, promover a democratização do conhecimento. Esse pensamento plural é incentivado no âmbito do Media Lab UNB, que integra a rede Media Lab BR. E nessa edição, nós temos a honra da participação da guerreira e da professora Aveline Bunyaka Kambiwa. Falei certo? Bunyaka Kambiwa? Bunyaka Kambiwa. Isso, que é uma líder e ativista indígena, mãe, né? Então, a Aveline, ela é socióloga, professora, é especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça, foi a primeira candidata declarada, declaradamente indígena em BH, Belo Horizonte, e é fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, além de ser assessora parlamentar no Gabinetona. Então, professora Aveline, podemos notar um forte e crescente protagonismo feminino nas ações dos povos indígenas, né? Vemos essa luta que você é travado pelo reconhecimento de suas vozes e tanto contra a violação dos direitos humanos quanto contra a exploração inconsequente da Mãe Terra. Essa luta tem repercutido internacionalmente e você poderia falar um pouco sobre esse protagonismo um ascendente da liderança feminina indígena? Passo a palavra para você. Primeiro, saudar nossas ancestrais, essas guerreiras que vieram antes da gente para hoje poder estar aqui falando de cultura. Então, elas vieram abrindo caminhos, né? Como nós estamos abrindo caminho também para as nossas... para as nossas... Nós seremos ancestrais de alguém, né? Então, já abrindo caminho para as nossas filhas e as vezes que vem. Então, saudar nossos ancestrais que estiveram antes de nós. Então, o protagonismo da luta indígena, da mulher indígena, é muito ligado a essa questão mesmo da Mãe Terra, de quem nós somos enquanto mulher indígena, né? Essa coisa da proteção, do cuidar. Então, quando começa, a gente está vendo isso muito claro agora nessa época de pandemia, né? Então, as grandes cabeças à frente desse enfrentamento à pandemia são as mulheres, né? Então, elas estão ali ou fazendo uma máscara ou elas estão apoiando, no caso das aldeias, os parentes que estão fazendo as barreiras sanitárias. Enfim, essa luta de proteção que é uma coisa bem da Mãe Terra. Então, as mulheres estão aí fazendo esse protagonismo, né? De proteger os seus, de cuidar, de cuidar dos seus mais velhos, de evitar mesmo a qualquer tipo de exposição. Então, desse protagonismo, a gente vê que essa liderança indígena, ela está em todas as mulheres indígenas, né? Porque, às vezes, a gente pensa, né? A gente teve, a gente tem lideranças indígenas como, por exemplo, a parente Marinalva, Marinalva Caioá, que foi assassinada em 2014. A gente pensa, o povo Guarani Caioá, e não só o povo Guarani Caioá, mas principalmente os povos do sertão que não tem aquele fenótipo para inglês ver, essas mulheres estão morrendo todos os dias, elas estão lutando pelo território, elas estão lutando pela vida delas na cidade, fora da cidade. A gente tem um problema gravíssimo, que é um grande número de população indígena na cidade, em que a FUNAI se exime, porque acham que eles estão na cidade, e as prefeituras se eximem, porque acham que eles estão indígenas, então é uma questão federal. Então, ninguém trata. Então, são mulheres que ficam vulnerabilizadas, são mulheres que precisam estar em lugares em que elas têm que dar o recado, elas têm que proteger, não só a si mesma, como eu estou falando, essa questão da liderança indígena, tem muito a ver com uma maternagem, mas não tem a ver com uma maternagem aquela que imbeciliza, incapacita, não, sabe? É uma questão de gestar mesmo, gestar é colocar dentro de uma casca, de proteger. Essa é a função das mulheres indígenas, proteger, como a Mãe Terra nos faz. Então, quando a gente pensa nessas lideranças indígenas, tem várias, em cada comunidade indígena, você vai achar dezenas de mulheres, lideranças indígenas, dezenas, e a maioria delas não estão, não tem acesso a poder falar, a poder dizer das necessidades do seu povo, não tem acesso às redes sociais, às mídias, e essas mulheres estão todos os dias fazendo as comunidades indígenas desistirem. Então, as comunidades indígenas se baseiam nesse cuidado, nesse manter, dessa raiz firme que são as mulheres indígenas. Então, desde aquele mingau que vai fazer a tarde para a criança, até ir para a frente de batalha, até ir enfrentar situações de exposição mesmo, de ir para as lutas, de tentar, como, por exemplo, a gente tem Joênia Uapxana, a nossa primeira deputada federal indígena, indígena, sabe? Isso, a partir de, a gente teve nos anos 80, né, o parente Chavante, e aí, depois disso, a gente não teve mais nenhuma expressão indígena. A gente teve Sônia Guajajara como primeira mulher indígena, candidata a vice-presidente, isso é um marco muito importante para a história dos povos indígenas, não dizendo que ela representa todos os indígenas, que ela seja uma pessoa que, porque nós somos uma diversidade muito grande, né, mas foi um marco para o movimento de um modo geral. Isso foi marcado, então a gente tem várias mulheres indígenas, a parente perpétua de Sônia entrou aí, na hora que eu estou falando de mulheres guerreiras, foi candidata à vereadora em Manaus, uma guerreira do povo Cocama, o povo Cocama que está aí enfrentando o coronavírus, assim, com muita luta, com muita dificuldade, com as rezas tradicionais, que isso é maravilhoso, então o Urbanil também está fazendo isso, então se fortalece, né, com os remédios tradicionais, com a medicina indígena, e se protege, e também cuida, e estamos cuidando, então estamos fazendo esse enfrentamento, então vem esse enfrentamento dessa época específica, né, de Covid, e eu acho que a gente começa um outro enfrentamento também, que é essa luta antirracista. Boa noite, perpétua, linda! Então eu quero falar dessas mulheres indígenas, que elas fazem a luta todo dia, e às vezes não tem o Medialab para poder contar, né, o que é a peleja, às vezes tem uma questão de, às vezes centraliza demais, porque o Brasil, ele exclui tanto os povos indígenas, que até do ponto de vista de percepção do que é o indígena, há uma exceção, né, aí já entrando nessa luta antirracista, a gente está aí passando, vendo esse movimento Black Lives Matter, isso é muito importante, em Brasil, população de mais de 50% de negros e pardos, essa população de pardos, normalmente é muito direcionada, que pardo é sempre um afrodescendente, não é, a gente tem casos, por exemplo, principalmente lá em Manaus, uma mortandade muito grande dos parentes indígenas para diminuir os casos, e também isso já foi feito em outros séculos para diminuir o povo indígena no sentido de existência, a gente sabe, se não tiver números, né, no caso, até falando como socióloga mesmo, se não tiver números, se não tiver estatística, não tem política pública, então estão enterrando os parentes indígenas enquanto pardo, as famílias insistindo para colocar indígena, não põe indígena, e você vai, na época agora não é mais, não se usa mais esse quesito raça-corna, a certidão de nascimento, né, mas a certidão de nascimento indígena vinha pardo, que é para diminuir, e quanto menos, menos, menos verba destinada, menos políticas públicas, então eles sempre quiseram nos apagar, nos aniquilar, a gente está passando um momento de despertamento, começou nos Estados Unidos, muito importante, ótimo, eu também sinto muito fazendo eco às palavras do outro guerreiro, eu sou péssima de nome, acho que já deu perceber, estou muito ruim de nome, é emicida, oh gente, que é triste que o Brasil só vai acordar quando acontece, quando o reflexo dos Estados Unidos para cá, né, que se realmente se a gente tivesse, no caso da época da Ágata, da menina, a Ágata já era para estar pegando fogo, e eu concordo com essas expressões, sabe, eu concordo com essas expressões, mas a luta indígena é anterior à luta negra, vocês são nisso o equilíbrio, a luta é uma só, a luta dos povos negros em todo o mundo, até porque os povos indígenas, eles são chamados negros da terra, não existe branco no Brasil, nunca existiu branco para os europeus, os brancos aqui no Brasil são vistos lá fora, quem se acha muito branco visto como latino, você não é branco, por mais a pele cara você, por exemplo, você não é branco, eu não sinto muito, sabe, lê do engano, lê do engano, então quando eu falo, quando eu falo de uma luta antirracista, eu estou falando da luta dos povos indígenas, estou falando dos povos negros, estou falando dos povos originários do mundo inteiro, então não existe uma anterioridade ou uma pré-eminência de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, não vai haver racismo, é fogo nos racistas sim, povos indígenas não são aquele bichinho de pelúcia, bom selvagem que não se exalta, que não vai para a luta, o povo indígena não é um bom selvagem, a gente não é, olha que bonitinho, índio exótico, que legal, olha o índiozinho que está usando o celular, olha o índiozinho que, sei lá, tem indígena blogueirinha no Twitter, sabe, a gente, nós somos pessoas com potencial para o bem e para o mal e somos povos de luta, sabe, então, quando pensam, uma vez eu fui numa universidade que um professor foi juiz de fora e um professor falou assim, é, eu acho engraçado que os povos negros, eles querem, eles querem que, eles querem ser gerentes de banco, eles querem ser doutores, você não vê isso com os indígenas, os indígenas só querem cuidar da natureza e só querem ter um lugar de paz, dizem, não, não, não senhor, de onde senhor tirou isso? Ele era o reitor da faculdade, não foi falar comigo, ah, você xingou o homem, é claro, né, como assim, então quer dizer que, então, nós queremos, você só, ficar ali debaixo da rede, uns bichos, para as pessoas irem lá nas menores, cada vez menores, terras indígenas demarcadas e ver um zoológico humano, como aquele bozo genocida falou, jeito nenhum, nós estamos lutando para espaços, como eu estava te agradecendo, com relação a esse espaço de fala aqui, a gente está num momento, sim, de enfrentamento ao genocídio provocado pela pandemia, provocado por décadas, séculos, de extermínio aos povos indígenas, de enfraquecimento da saúde indígena, não tinha estrutura indígena para receber essa pandemia, só que não começou agora, é um processo da colonização, ele só explodiu agora, e quem está fazendo esse enfrentamento? Principalmente as mulheres indígenas, que vêm com essa coisa que eu te falei, falamos no começo, sobre essa questão de fechar mesmo uma concha em cima dos nossos. Valeu, Matilde. Não, mas esse espaço é para você mesmo, para você falar, até porque o que a gente quer é realmente aprender, o que você trouxe são vários dados interessantes, e realmente o que a gente percebe, e principalmente nas redes sociais, é um ativismo muito forte das lideranças femininas. Eu, pelo menos, o que eu mais vejo são as lideranças femininas indígenas, de uma certa forma, agindo, e quando a gente vê também, quem tem ido para fora, quando vai para a ONU, quando vai representar o Brasil, as lideranças indígenas, elas também estão, é muito forte a liderança feminina, pelo menos nesse nosso tempo atual, é o que tem acontecido. Você está aí? Você está aí ainda? Voltou? Estou, é o telefone. Ah, então. Então, é isso que nós temos visto, essa ascensão, como é que eu posso dizer assim, uma ascensão mesmo da liderança feminina, que pegou a causa e está lutando, e de todas as formas, inclusive levando para fora. Então, é por isso que a gente te trouxe aqui também, para escutar um pouco mais, escutar também a sua fala. Eu não quero falar muita coisa não, eu quero deixar para você. Eu acho que principalmente, eu acho que teve um processo de enfraquecimento dos homens indígenas ao longo da história. Então, os homens estavam sempre migrando, às vezes não voltavam. Então, muitos casos de homens que saíam da aldeia para trabalhar ou iam peão de obra ou até para vender artesanato mesmo e não voltavam. Então, as mulheres tinham que ter esse protagonismo da própria vida, de cuidar dos filhos, de tocar a comunidade. Então, assim, e também muitas vezes do empobrecimento mesmo, da exploração desses homens em canaviais, em plantação de... seja o que for, principalmente canaviais, né? O empobrecimento, o enfraquecimento moral desses homens com a cachaça, sabe? Então, assim, as mulheres dentro das comunidades sempre responsáveis pela vida continuar. Então, as mulheres sempre foram responsáveis pela vida continuar nas comunidades. Tanto que quando as mulheres, quando as pessoas vêm aqui para a cidade, vêm para a cidade em busca de trabalho, seja em busca de quais lutas forem, normalmente são as mulheres que estão trazendo, que vão trazer o primeiro sustento para casa. Então, a gente vê que essas mulheres indígenas quando migram, a maioria vai fazer serviço doméstico. Hoje, a gente teve aquele crime bárbaro da colônia, né? Aquela mãe que não podia estar cuidando do próprio filho porque estava levando cachorro de madame para fazer cocô, sabe? Essa reprodução da colônia, que a gente precisa sair desse inferno já. Então, quando a gente pensa que houve um enfraquecimento dos homens indígenas e um endurecimento no sentido de peitar a luta das mulheres indígenas, quase que historicamente forçado, tanto por essa luta, essa força que nós já temos com relação a essa ligação espiritual com a mãe terra, e também pelas circunstâncias sociais. As mulheres indígenas foram começando a ser comercializadas, os homens começaram a ser minorizados, começaram a ser enfraquecidos, tanto que você vê que o maior número de estudantes indígenas nas universidades são mulheres. Então, você percebe que houve uma letargia, uma coisa dos homens indígenas terem ficado mais para trás. Mas isso é um processo que parte de uma cura também do masculino e do homem indígena e do masculino e do homem, de um modo geral, inclusive, do mundo. Uma coisa só nossa, uma coisa específica nossa. Mas isso, no nosso caso, foi um processo, um trabalho específico de enfraquecimento, de estupro, por exemplo, como arma de subordinação, de humilhação. Então, suas mulheres são objetos, né? E essa coisa, então, da gente ter dado essa volta por cima, essa reviravolta. Então, agora, a gente cuida, a gente protege, a gente cuida, inclusive, dos nossos homens também, sabe? Dos nossos homens, não só o... pensar de liderança, não, dos nossos meninos. A gente cuida, a gente ensina, a gente tenta trazer que sejam meninos, homens, né? Que tenham uma visão mais amorosa da coisa, mais amorosa da vida. mais cuidadosa da vida. Que não sejam só homens que estejam, tem que, sabe, quebrar pedra, que tem ali, que ser irresponsável com as esposas, irresponsável com os companheiros, irresponsável com aqueles que dependem, sabe, dele, que podem construir junto, homens que podem ser seguros, né? Agora, eu acho, eu vejo os brancos falando muito, né, de combater masculinidade tóxica, mas essa tal masculinidade tóxica, ela foi colocada sob os ombros dos homens indígenas, também por um contexto de dominação colonialista. Era importante que os nossos homens enfraquecessem, mas eles não contavam que a gente nunca ficou atrás do cocard dos homens, a gente estava sempre ali, atentas, atentas. Então, nesse momento que foi necessário, porque não é interessante, por isso a gente pode até pensar em feminismos, feminismo branco, feminismo negro, feminismo indígena, não sei se tem um feminismo indígena, eu não sei se é bom para nós, enquanto comunidades, que as mulheres fiquem acima dos homens, a gente não está pensando, não é necessário isso, a gente quer que eles voltem a ficar sadios de novo, para a gente não estar juntos, mas nesse momento são as mulheres, é sim, essa força feminina que tem impulsionado, tem protegido os povos indígenas de tantos ataques, de tantos ataques. Então, é ataque através de MP, é ataque através de IPL, é ataque atrás de ataque que a gente já sabia que esse desgoverno já esperava, já estava armando para nós, mas como eu falei, isso é só um reflexo de séculos, de desmonte de políticas públicas para os povos indígenas e de negação de acesso a políticas públicas pelos povos indígenas e negação pior, é a gente não poder fazer as nossas próprias políticas públicas, enquanto cidadão de direitos, sempre alguém está ali resolvendo as coisas por nós, é como uma tutela eterna. A gente sabe aí que teve muito recurso, saiu o recurso, por exemplo, da FUNAI para os povos indígenas, mas a gente não vê a aplicação desse recurso. A gente vê parentes de várias etnias fazendo vaquinha, fazendo campanha online. Inclusive, eu quero falar para vocês acharem o Instagram do Pontes de Cultura, que a gente está fazendo lives, divulgando vaquinha de várias etnias do país inteiro, que está fazendo, correndo atrás, porque o poder público não faz o seu trabalho. Não quer dizer que a gente usezima da responsabilidade deles, não. Nós vamos continuar cobrando. Mas enquanto eles não fazem, a gente não vai morrer. A gente vai continuar lutando. Então, quero divulgar aqui o Pontes de Cultura, que a gente está fazendo várias conversas para poder atrair, atrair apoio para que os povos indígenas, para que os parentes possam continuar fazendo suas barreiras lá, para que os povos indígenas na cidade, que não estão podendo vender artesanato, não fiquem com o seu aluguel sem pagar, porque quem está na cidade ainda tem isso aí, o horror do aluguel. Então, a gente está trabalhando para que os parentes indígenas do Brasil inteiro, na aldeia, dentro do território tradicional ou fora do território tradicional, tenham condições de passar por esse momento de pandemia. E pensar também que os povos que, vamos dizer assim, que sofrem esse racismo estrutural por não fazer, porque existe um racismo, que é interessante falar, que no Brasil existe um modelo de indígena, que seria o índio Xingu, o indígena do Xingu, aquele modelo que eles acham que aquilo é o indígena, que eu falava o índio Tainá, o índio Tainá que é um personagem. E os indígenas do Nordeste, principalmente, e de outra, principalmente do Nordeste, que não tem aquele fenótipo indígena, até para conseguir apoio é mais difícil, porque o gringo, por exemplo, ele quer uma coisa exótica, para ele poder fazer suas... Então, quanto mais exótico, melhor. Você vê o branco, tem essa coisa de querer ver sempre o exotismo e tal, mas ele não sabe que debaixo do cocá tem um ser humano. E a gente só não é mais livre para ser como a gente é, e a gente não é assim para a inglês ver, não, porque a gente sabe do sagrado do cocá, a gente sabe do sagrado e de tão bom. Eu me sinto muito bem quando eu estou com meus trás. Me sinto forte. Eu posso estar e posso não estar, mas quando eu estou, eu gosto muito, não tenho vergonha, ando na cidade, pego ônibus, sabe, eu escuto um monte de bobagens, mas não me afeta. Mas quando a gente vive esse dia a dia de ser indígena, não tem como desvincular do resto da comunidade. Então, a gente vai estar sempre fazendo lutas, a gente vai estar sempre cuidando uns dos outros. Então, eu quero chamar atenção aqui para que nesse momento de pandemia, a gente entenda que há comunidades indígenas, eu estou falando aqui de Valorizonte, mas tem comunidades indígenas que estão em uma situação de vulnerabilidade muito maior. Então, os povos cocama, como eu falei, o povo cocama do Amazonas, de Manaus, o povo cocama, que tem muito parente de cocama, que também está em contexto urbano também. Tem também, em situação de vulnerabilidade grande, o povo mundurucu, já perderam vários parentes. Então, assim, o Norte, precisando muito de ajuda, lá na Bahia também, já tem casos de Covid, entre parentes indígenas. A subnotificação é imensa. A gente não tinha já estrutura de saúde indígena para aguentar nada. Então, o projeto de extermínio dos povos indígenas, ele está em andamento. A gente está tentando sair dessa, desses 520 anos de colônia, nesse momento de crise. Porque a gente entende que as crises são para transformação. E logo depois de uma grande crise, sempre tem uma grande, um grande povo que estava em situação de opressão, eu normalmente levanto, e eu acredito que vai ser os povos indígenas. A gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, mulheres, a luta das mulheres criando o maior protagonismo. Por quê? Porque foram as mulheres que seguraram a onda na Segunda Guerra Mundial enquanto os homens estavam morrendo lá por causa de caprichos de rico, branco, barbudo, macho. A gente nem tinha nada a ver com isso. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, elas dispararam. E eu acredito que é nesse momento que os povos indígenas estão com mais, sabe, sangue no olho, literalmente. E nós, mulheres, sangue no ventre também, e atentas, que vai ser depois dessa pós-pandemia, essa força dos povos indígenas que não vai recuar. A gente vai continuar Erekatu, avante. É interessante que você trouxe uma linha histórica da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e tudo, e esse levante feminino. Agora, nós estamos passando também por isso. E você também trouxe uma questão de que, hoje em dia, as mulheres estão um pouco mais à frente das lutas, que elas estão um pouco mais estabilizadas, e você trouxe vários elementos de por que os homens foram desestabilizados, principalmente por questões de poder e dominação. E dominação. Isso. Como que vocês pensam? Porque vocês têm vários grupos, eu até participei, eu acho que, do acampamento Terra Livre, que foi onde eu até te conheci, fiz aquela fotografia sua. Vocês têm participado e têm tido várias mobilizações. Como vocês pensam que pode haver realmente uma igualdade? Isso também já trazendo o seu contexto de professora de sociologia. Porque, assim, existe o poder, né? Existe uma questão que é o poder e a dominação. E essa questão é uma questão histórica, assim. Como que a gente poderia pensar, assim, uma forma de ficar uma coisa mais igual, igualitária? Porque, assim, o que eu penso é que deveria não ter essa divisão povos indígenas e povos brancos e não ter isso, né? ter uma igualdade mesmo, que é isso que nós vemos lutando. E é por isso que a gente está conversando aqui também, porque eu também procuro essa terceira via, né? Porque, assim, o que nós temos são duas vias. E, assim, é uma luta de um lado e outra luta de outro. Mas é necessário uma terceira via para que as coisas fiquem mais apaziguadas, assim. Como que você pensa nisso? Nossas áreas são necessárias centenas de vidas. O universo é infinito. Eu só quero fazer uma... Leu aqui uma... Um recado da parente Maria Cepriano. Ela fala que sim, que nós, mulheres indígenas, não sejamos ou não ficamos acima dos homens, mas que possamos andar juntos ou que sejamos tratados de igual para igual. Exatamente. A parente está falando disso mesmo, né? Dessa coisa do... Dessa questão dos nossos... Dessa questão da masculinidade mesmo ter sido uma coisa atacada para enfraquecer os povos indígenas. Então, foi... Tem muita violência contra a mulher. Houve um adoecimento mesmo. Então, nós queremos que sejam tratados com igualdade, com respeito e que eles fiquem bem, né? Então, é um... É um processo aí de cura. E que bom que a gente já está nele. Bom, enfim, guerreiro. Você estava falando do ATL. ATL é um encontro muito importante, né? Que tem muitos problemas, muitos problemas, porque é uma diversidade muito grande de povos e acaba sendo subrepresentado. Tem alguns problemas estruturais horríveis em relação a banheiros, a estrutura dos povos indígenas. Nós merecemos mais, sabe? Mas é um encontro muito importante no sentido... Independente dessas partes ruins, também de, às vezes, virar palanque de gente nada a ver, como, por exemplo, Jace Hoffman falando lá. Eu sou de esquerda. Eu não sou petista. E outra coisa, independente se ela fosse até do PSOL, que é o partido que eu faço parte, se ela fosse até, sabe, sei lá o quê, mas se ela fosse fazendeira igual ela é, ela já estava cortada. A gente devia nem estar ali falando. Então, quer dizer, às vezes tem que ter uns trecos nada a ver, tem essa falta de estrutura física, sanitária, alimentícia, para a gente estar lá. É bem difícil. Mas é um encontro. Então, por exemplo, tem os parentes cambiuáveis. Estou vendo que a Mara está aqui, não sei se ela está indo. E quando é que eu vou ver esses parentes cambiuáveis? Eu não vou sempre no Pernambuco. Eu fui ano passado. Então, eu vou aonde? No Terra Livre, que é mais perto para mim chegar até Brasília. Eu estou aqui em Belo Horizonte. E várias etnias de parentes que estão fora do território tradicional vão se encontrar em Brasília. Eu vou encontrar com parentes de outras etnias em Brasília. Eu vou trocar artesanato. Eu vou fazer mais do que... Eu uso a TL para outras coisas, inclusive. Então, tem alguns encontros que são muito bons, que dá para resolver muitas coisas, como saiu do ano passado, a Marcha das Mulheres Indígenas, junto com as Margaridas. Foi excelente, sabe? O encontro, porque tem que estar presente, tem que marcar presença, mas nós podemos melhorar. A gente pode marcar presença de formas mais saudáveis e cuidadosas conosco, povos indígenas. Então, assim, e entendendo também que o Brasil, dessa diversidade imensa, mais de 300 etnias, falando de mais de 180 línguas, a gente consegue ver que o ATL faz um encontro mais de maior diversidade, de alcance. Isso é muito bom para essa diversidade, para promover esse encontro. Mas não fala por todos, porque a diversidade é muito grande. Então, assim, tem que fortalecer as organizações regionais, as organizações municipais, estaduais, as organizações a pequeno, médio e maior porte, porque senão fica muito show business, sabe? E muito distante da realidade do povo indígena da base, que está ali carregando uma cesta básica nas costas ali, sabe? Então, fazendo vaquinha para poder chegar e chegá-la em um lugar e você não tem menor condição de nem fazer cocô, porque o banheiro... Sabe, assim, mais cuidado com os povos indígenas conosco e é possível também. E eu faço parte aqui, falando dessas organizações regionais, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, a gente tem o Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas. Mas vou sugerir aqui para vocês seguirem lá também. Vou colocar aqui arroba comitê mineiro. Por quê? É uma organização de indígenas e não indígenas na cidade de BH e região metropolitana que trabalha com essa promoção de direitos dos povos indígenas. Então, a gente nunca foi visto pela cidade enquanto moradores da cidade, né? Então, sempre há os índios. Os índios estão aí. Os índios não estão aí. Nós estamos construindo essa cidade. Então, as pessoas quando migram, ninguém fala assim, ah, vou migrar agora para Belo Horizonte que eu vou ficar ali embaixo da Praça Sete sofrendo esporro de polícia, tendo um artesanato apreendido. Ah, eu vou passar iluminação no ônibus, eu acho que eu vou botar um cocá. Né? Eu vou ser a chacota do bloco do índio, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. A gente teve esse caso do carnaval que essa luta antirracista nossa, é engraçado, né? Você vê, foi em 2020 e a gente ainda tendo que falar com as pessoas, ô, velho, não usa o cocá no carnaval. Aí depois a gente pensa assim, será que quem que é? Quem que está com o problema aí de comunicação, né? Onde é que você não entendeu, né? Enfim, essas lutas a níveis regionais, nesse período, por exemplo, de pandemia, que está segurando a onda. Porque quando a gente faz um ofício para a FUNAI, a FUNAI vai dizer, vocês estão em contexto urbano, então quem cuida de vocês é a prefeitura. E em contrapartida é a prefeitura o mesmo, vai ser, não, é a FUNAI. Só que não é ninguém. A prefeitura a gente tem mobilizado, feito com que as demandas dos povos indígenas na cidade cheguem, então a gente consegue pelo menos acessar um banco de alimentos, estão fazendo as vaquinhas, as vaquinhas estão rolando, estão para comprar fralda, cobertores, mas a resposta deles é nesse sentido assim, não é a nossa responsabilidade. Então a responsabilidade é de quem? É da sociedade civil, então, de contribuir com a vaquinha? Contribui se quiser. A responsabilidade não é da sociedade civil, nós já construímos esse país. É responsabilidade do Estado e da nação também. Se as pessoas querem contribuir, excelente, a gente quer que as pessoas contribuam, sim, claro, mas pensar que as pessoas contribuírem desonera o Estado, isso é um equívoco, é mentira. O Estado tem que arcar com uma reparação aos povos indígenas e também aos povos negros transatlânticos. Por quê? A população negra transatlântica, lógico, nós também fomos escravizados, os indígenas brasileiros, somos escravizados e somos até hoje, isso não mudou. Mas essa dívida histórica, ela não é paga e nem será paga enquanto a gente achar que o governo está nos fazendo favores, quando não é mais do que obrigação. Então, a gente vai fazer sempre esse enfrentamento das duas vias. Então, a gente vai mobilizar a opinião pública no sentido de chamar parceiros, chamar na luta, chamar na xinxa, como diz, chamar na xinxa, vem para a luta, soma com a gente, nós somos 520 anos de resistência pura, ninguém nunca deu mole para os povos indígenas nesse país, nunca. Nunca houve um governo, nem de direita, nem de esquerda, que dissesse para nós, vivam em paz, povos indígenas. Esse território é de vocês. Podem, podem cultuar da forma que vocês quiserem, podem se trajar da forma que quiserem, podem mostrar a arte de vocês, vocês são livres na terra de vocês, nunca. Nunca, desde a invasão até hoje. Então, os povos indígenas nunca tiveram sossego. Nós sabemos muito bem o que é resistir, nós sabemos muito bem o que é lutar. Então, quando as pessoas começam a olhar para nós e falam assim, olha, ou vêm para a luta ou vocês vão ficar para trás, porque os povos indígenas serão esse povo pós pandemia, essa que foi tida como minoria e escravizada e infantilizada, nitificada, essa coisa do ou bom selvagem, aquele coitadinho, como diria o cara, o reitor da faculdade lá, que não querem ser gerente de bancos, só querem ficar lá, cuidando da natureza, mastigando capim debaixo de uma rede, ou pensa que é esse bom selvagem, coitadinho, precisamos de um salvador branco, ou pensa que é aquele selvagem canibal, comedor de criancinha. Então, nunca nos entendem quanto seres humanos, cidadãos de direito e mais do que isso, carregamos uma ancestralidade que não cabe, não cabe em livros de história, não cabe em enciclopédia nenhuma, são gerações, gerações de ancestrais, de antepassados, em todas as Américas, com toda essa força dos povos originários, a gente tem os aborígenes da Austrália também, os povos indígenas da África, os povos indígenas da China, do Japão, os povos originários, nós que estávamos aqui primeiro, não no sentido de simplesmente um protagonismo, no sentido de respeito à ancestralidade mesmo, a esse construir formas de ver o mundo, que mundo nem se sabia que nome que era, você tem uma ideia, eu fumo, e várias, a cultura indígena está repleta de referências à fumaça, ao cachimbo, então assim, o tabaco, não estou fazendo propaganda de cigarro não, viu gente, nem ganho nada da Sousa Cruz, estou falando da fumaça, ritualística, e para você ter uma ideia, existem notícias de plantação de tabaco de nove mil anos atrás, sabe, sociedades, isso no Peru, sociedades assim, extremamente organizadas, sociedades pré-colombianas, da qual nós somos herança, e somos heranças e construtores dessas sociedades pré-colombianas, e damos sequência, né, nós somos o seguinte, né, como diz a minha madrinha lá no território Cambiwá, Maria Justa, o seguinte é o que segue, nós somos a sequência de povos pré-colombianos, nós somos a sequência de encontros, porque eu acredito com muita tranquilidade que os portugueses não foram os primeiros a chegar aqui, né, a Mara está aí, os portugueses não foram os primeiros a chegar aqui, já tinham chegado lá naquele mar da Bahia, vários outros tipos de povos, já viram, já tinham havido várias trocas interéticas ali, mas o português acha que ele descobriu, né, ele descobriu, é aí que tem aquela pompa daquela história, daqueles filmes antigos, descobrimento do Brasil, não houve uma grande descoberta, eles chegaram aqui doentes, sabe, chegaram aqui com fome, esfarrapados, os indígenas acolheram aqueles homens ali no litoral, tem-se notícias na carta de caminho que eles tinham atravessado por uma tempestade, os homens estavam todos arregaçados, não teve nenhuma grande descoberta do Brasil, isso é mentira, eles chegaram aqui doentes, com fome, famintos, o povo indígena do litoral, o quê? Acolheu, que isso é muito nosso, de acolher as pessoas, de ajudar, de proteger, de fazer com que as pessoas fiquem vivas, e eles chegaram aqui, ao invés de saber conviver conosco, o que eles vieram fazer? É matar, roubar, matar, destruir, igual capeta, como está escrito na Bíblia. Esse Media Lab em que eu participo, ele está dentro da Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília foi idealizada por Darcy Ribeiro, que eu acho que você considera, assim como eu, uma pessoa, assim, de... Sim, um grande parceiro. É, um grande parceiro. Então, assim... A Mara aqui está falando que as mulheres cambiuais estão lhe assistindo agora mesmo, manda ver, lindas, guerreiras cambiuais, são dessas mulheres que eu estou falando com você, guerreiro, porque são mulheres que estão na luta todos os dias, mas ninguém vê, sabe? Elas estão ali mantendo a comunidade viva, mantendo a família segura, mantendo que as coisas não saiam do... Porque está tudo fora da ordem, mas mantendo uma normalidade ali, tentando não deixar com que fuja do controle. Quem está cuidando? São as mulheres, as mulheres estão mantendo a sanidade, a saúde física, a saúde mental dos filhos, então os meninos não estão indo para a escola, então as pessoas falam assim, ah, quem está em apartamento está endoidando. Na aldeia, pelo menos as crianças têm aonde correr, tem com onde brincar, mas as mulheres estão segurando essa onda, estão segurando a onda, inclusive, de todos os parentes. Então eu estava, esses dias a gente estava conversando com a parente também lá no território do Pinambá, então assim, ver esse cuidado e essa força dessas mulheres nesse momento de pandemia é fundamental, é fundamental. Eu quero saudar as parentes de Kambiwá lá no território e dizer que elas precisam ser cada vez mais valorizadas, porque não existe uma mídia, infelizmente, no Brasil que alcança, que dê como essas mulheres falarem, são mulheres simples que estão ali, como a parente falou, no dia a dia carregando a luta. Eu estive em Serra Negra no ano passado e eu fui pegar água, eu botei na cabeça, na hora de descer eu travei nas quatro pernas, eu não tinha nenhuma força e as crianças me ajudaram. Então essas guerreiras Kambiwá e não só as Kambiwá mas também principalmente do Nordeste Brasileiro que quando estão lá estão lutando dia a dia para manter a comunidade de pé e quando vêm para a cidade é lutando dia a dia para manter a família de pé, trabalhando em subempregos como empregadas domésticas. Aquela criança que morreu lá em Recife, filha da empregada podia ser filha de uma mulher indígena, porque as mulheres indígenas estão trabalhando na cidade também enquanto faxineiras, diaristas. Isso é uma vulnerabilidade que se coloca de uma responsabilidade sobre os pesos das mulheres, mas a gente dá conta porque a gente está curando o mundo. A parente está rindo que eu travei que eu travei nas quatro. Travei! Então, quer dizer, é uma responsabilidade carregar um balde da cabeça no sentido figurado da coisa e no sentido literal da coisa porque você está carregando a saúde, você está carregando o bem-estar, a água, carregando a vida, você está carregando ali eu estava pegando nesse caso para tomar banho, para banhar. Então, eu estava ali colocando, eu estava carregando na minha cabeça um balde d'água que me ia trazer um descanso depois daquele banho que tinha sido um dia de muito sol lá em Serra Negra, muito dia intenso. Aquele banho ali estava significando descanso, estava significando vigor, estava significando gratidão, esperança. Então, o que essas mulheres indígenas carregam todos os dias no território e fora do território é todo esse sentimento do balde na cabeça que eu não tive força física por estar morando na cidade, por estar fora de condicionamento físico mesmo também para tirar o balde, para descer o balde. mas esse cuidado de trazer esse descanso é um protagonismo das mulheres indígenas em todo o território brasileiro, você vai ter vozinhas, e agora nesse momento de proteger nossas mais velhas e os mais velhos, você vai ter vozinhas ali sempre se preocupando e cuidado netinho, sabe? Então, a gente tem um elo que mantém a comunidade firme, que esse elo é feminino, esse elo é feminino. Então, essas mulheres indígenas, elas carregam o protagonismo da luta mesmo sem aparecer, porque, como eu te falei, é difícil, até no ATL, o ATL que é o lugar mais democrático que a gente consegue se encontrar, mesmo assim, ainda existe um padrão de quem é um indígena de inglês ver, eu até falei, que às vezes o ATL tinha mais fotógrafo gringo do que você conseguia chegar perto dos parentes, às vezes os parentes estão fazendo uma reza, um auê, um toré, sabe? E aí tinha um monte de gente, fotógrafo gringo, que entrava às vezes até no meio da roda, assim. Então, assim, o ATL ainda é um lugar de encontro, mas cheio de problemas, não atende à diversidade das mulheres indígenas, não atende à diversidade dos povos indígenas, então ainda é muito precário as nossas formas de organização. Existem, existem, tem coisa melhor no momento? Não tem, então que se melhore o que tem. A gente não pode simplesmente falar mal sem propor, que se melhore o que tem e que hajam outras organizações, mas essas mulheres indígenas que elas estão dentro do seu território, seja na aldeia, seja na cidade, elas não deixaram jamais que essas avós e as bisas e as mães delas, no caso, dona socorro, minha mãe, vó Nair, essa minha raiz, a gente, a cada dia, a gente entende que não é possível eu estar bem, é como eu estava fazendo da água, o parente viracita aqui, você sabe o valor de cada gota caída, o chão, quem um dia carregou sua água. Verdade, Guerreiro. É verdade, é essa água que ia dar o descanso, esse balde pesado, né? Então, a gente sabe o valor dessa água, né? Eu lembro que, e lá, a minha avó morou numa cidade que chama Geritacó, e não, ela não morou lá porque ela quis, não. Ela foi dada de criação para uma senhora muito católica lá que chamava Florzinha, uma senhora brava, católica, branca, extremamente difícil, eu cheguei a conhecer, né? Lógico. Então, lá tinha alguns tonéis da água, da chuva, e aquilo era muito preciso e muito precioso no sentido de dois tonéis de lata para dar conta de lavar, cozinhar, lavar um pouco das vasilhas de comer e banhar. Isso por meses ali na cidadezinha de Geritacó. E isso, aquilo, me assustava muito porque eu via a solidão da minha avó, sabe? A minha avó não era filha daquela senhora que estava ali, aquela senhora com vida extremamente difícil, mas dentro daquela comunidade ali ela também era uma liderança, ela exercia esse papel. Então, as mulheres sertanejas, elas estão sempre segurando a vida da comunidade. Como eu falei também, muitos casos de parentes que foram para outros estados trabalhar e não voltaram, e não voltaram mais, isso é muito grave, né? O caso do meu tio, né? Que encantou já, do Zé Carlos, que trabalhava em obra, também foi para uma obra aí, não sei aonde, largou a família, nunca mais voltou, depois, enfim, separou, essas histórias, então, o que que as mulheres são? Esse segmento mesmo, elas mantêm a comunidade viva, porque mesmo que haja, né, uma maior, maior número de mulheres nas universidades, maior número de mulheres nas lideranças, maior número de mulheres professoras, enfermeiras, maior número de mulheres nesse momento, por exemplo, de pandemia, costurando máscaras, sabe? Mantendo a alimentação dos homens que estão na barreira, mulheres segurando a onda, né, literalmente, né? Fazendo campanhas, né? Estamos aqui fazendo live, denunciando tudo, nós também estamos cuidando dos nossos, né? Ao mesmo tempo que a gente briga, a gente ama, é um amor muito de onça, né? Dessa coisa das mulheres onça, as mulheres indígenas são sobremaneira e sobretudo são onças, né? E eu quero saudar as onças, né, que nós somos, onças de todos os povos, de todas as etnias, principalmente as onças de Serra Negra também, em Serra Negra eu vi uma cama de onça, eu fiquei muito emocionada, assim, foi, eu pus minha mão onde que foi, tinha uma marca de patinha e senti toda aquela força ali de ser onça. Então, as mulheres indígenas são onças, né? Então, há várias limitações nos movimentos indígenas, muitas, há muitas pessoas que não representam, muitas, há muitas dificuldades, muitas, mas a gente precisa melhorar, a gente precisa dar, né, suporte para que as organizações indígenas se tornem referências em luta contra o machismo, em luta, né, igualdade de gênero, em luta contra a LGBTfobia, que a gente seja, como, povos indígenas que lutam pelos direitos humanos, da pessoa humana, então a gente ainda tem muitas limitações, porque ainda pensa-se que o povo indígena só está lutando pela demarcação de terra. Não, não, tem muitas lutas aí, luta pela educação, a luta pelo direito a acesso às universidades, a bolsa permanência para os parentes que não moram nas cidades, então, acesso aos parentes que estão na cidade, terem acesso, por exemplo, ao posto de saúde da prefeitura, se for a prefeitura, com atendimento diferenciado, sim, sabe, então, a gente está tentando estar nas políticas públicas, porque a gente quer que o Brasil volte a ser um lugar minimamente respeitoso com os povos indígenas, e a gente soma na luta antirracista com o povo negro, a gente soma na luta anti-LGBT fóbica, com toda a diversidade LGBT e Q e mais, a gente entra na luta contra a violência, contra as mulheres trans, a gente entra na luta por vida, e os povos indígenas não estão limitados a um só ponto de vista, que seria a luta pelo território e o resto que se lasque, nós não somos assim, nós pensamos o todo, nós pensamos o cuidado geral, nós somos filhos da mãe terra, indígenas, nascidos da terra, nós somos fruto dela, então, por isso, a gente quer cuidar, a gente quer estar junto, todo mundo que se diz da luta indígena, mas esquece algum viés de justiça, não é a verdadeira luta indígena, pode ser qualquer coisa, menos a verdadeira luta indígena, a verdadeira luta indígena, ela não vai fechar os olhos para a violência de gênero, não vai fechar os olhos para racismo, porque tem racismo entre os povos indígenas, sim, pessoas indígenas que têm a pele mais escura sofrem racismo, indígenas, por exemplo, da África, já houveram encontros, já teve um encontro no Brasil em que indígenas da África ficaram-se meio de lado, sabe, por causa da cor da pele, existem comunidades indígenas em que pessoas com a pele mais clara, também sofrem preconceito, mas não se sabe se é esse processo, existem comunidades em que pessoas com cabelo mais crespo dizem que não é indígena, existe uma cobrança de um purismo, então, tratar questões como racismo, como violência contra a mulher, como machismo, todas as questões como, por exemplo, essa imposição das igrejas evangélicas e criminalizarem a fé dos povos indígenas, o povo indígena pode ser evangélico se ele quiser, mas se ele quiser continuar tocando seu maracá, cantando seu toante, ou indo para a igreja católica, ele tem esse direito também, sabe, a gente não pode ser imposto a pensar, a pensar de uma forma só como as pessoas querem nos impor, então, essa liberdade dos povos indígenas, que a gente traz, desse seio, dessas, nós como filhos da mãe natureza, como filhos da mãe terra, é o que nós queremos trazer para o mundo, liberdade, e quando a gente se desvia desse caminho de liberdade e passa a acolher interesses, especialmente só no sentido muito micro, pensar os povos indígenas estão preocupados com demarcação de terra, não somente, não somente, nós estamos preocupados com violência contra a mulher, nós estamos preocupados com o feminicídio, nós estamos preocupados com a questão da terra também, nós estamos preocupados com a questão dos nossos, do adoecimento mental, do adoecimento das pessoas indígenas fora do território tradicional e nas cidades, nós estamos preocupados com o combate à pandemia, então a luta dos povos indígenas, como está falando a parente de Tocovote Pataxota aqui, falando, essa luta dos povos indígenas, ela não é apenas por demarcação, aí às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é para manter o meio ambiente, também é um todo, a gente também luta para manter a floresta em pé, a gente também luta para manter o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, a gente luta para manter o, para impedir o aquecimento global, a gente luta para que a boiada não passe, a gente luta em várias, em várias demandas, em várias lutas, nós estamos em todos os lugares, e quando alguns movimentos, ou algumas pessoas querem diminuir o movimento indígena, apenas uma questão, falha, porque o resto passa longe, então assim, é possível para nós, enquanto os filhos da terra indígenas, nascidos da terra endógenos, filhos da mãe terra, filhos da mãe natureza, nos ocuparmos de uma função restaurativa do mundo, nós temos que estar nessa função sim, eu entendo, repito mais uma vez, que esse momento pós-pandemia é o momento dos povos indígenas, nós temos aí que ajudar, a gente estava na questão da Unibrasília, essa situação do marco temporal, dessa questão de falar que terras indígenas é a partir de 88, sem levar em consideração todo o processo de desocupação, de expulsão dos povos indígenas de suas terras, e uma PL da grilagem aí, querendo facilitar que as pessoas possam acessar terras indígenas, terras da União, e que são terras indígenas também, até por títulos de cartório online, sabe? É assim, é um absurdo, o tipo de genocídio contra os povos indígenas, mas quando a gente pensa nessas questões de canetadas, de PE, de MT, que nós estamos atacando também, nós estamos atacando também várias outras diversas áreas, porque o povo indígena não divide, não é possível na cabeça dos povos indígenas, esse povo indígena que eu estou falando, que mantém essa sua tradição cíclica de saber que o mundo, ele gira, é redondo, como esse maracá aqui. O maracá, ele é redondo porque ele representa o mundo, sabe? Tudo que está acontecendo de um lado vai chegar do outro, e nós sabemos que nós, mulheres indígenas, temos uma responsabilidade sagrada em cuidar dessa manutenção da vida, tanto no território quanto fora do território tradicional, e nós temos a função agora, nessa pós-pandemia, de nos guiar para um momento melhor, de novas construções, de novos saberes, de poder compreender o que os povos tradicionais vêm trazer para esse novo sentido de nação. E pensando do ponto de vista político, esse homem que está aí no governo, nós sabemos quais são os planos dele para os povos indígenas. Então, assim, nós estamos esperando o quê? Ter certeza de mais o quê? Eles nos odeiam, eles querem nos ver mortos. Esse é o projeto, de governo que foi colocado desde a candidatura. Então, não é uma novidade o que nós estamos vendo aí. Uma novidade é que nós, povos indígenas de todas as etnias, aldeados e fora do seu território tradicional, eu estou vendo, assim, parentes mais isolados fazendo campanhas, parentes que estão mais próximos da cidade fazendo campanhas, parentes se mobilizando nas redes. A gente está lutando. A gente está dando uma resposta de vida para esse projeto de morte. E isso vai ser, na pós-pandemia, um recado dos povos originários. Nosso tempo está quase acabando. Eu só queria trazer uma... Talvez você pode até me corrigir. porque na Austrália os povos aborígenes eles têm um incentivo e, se eu não me engano, no Canadá também os povos originários lá, os indígenas, eles também têm um certo incentivo do governo, tanto para a produção artística como sociedade. Vocês se esperem em alguma coisa desse... disso? Vocês procuram saber como é que isso aconteceu? Se foi uma coisa que adentraram as escolas e foi uma coisa de base para uma educação, para mostrar como vocês veem isso. São processos... Tem pouco tempo. São processos muito diferentes da colonização, de como foi a abordagem dos povos indígenas da América do Norte, como foi a abordagem dos povos indígenas da América do Sul e os povos indígenas da Austrália, por exemplo. Da Austrália você vê casos de sequestro de crianças para serem educados enquanto branco, a negação de um pertencimento. Nos Estados Unidos houve um total extermínio, um genocídio em massa, sabe? Então os parentes ficavam presos mesmo se saíssem debaixo do forte, tomavam era tiro, então eram prisioneiros. No Brasil houve e há em curso, um massacre que ele vem em ciclos, então ciclo da borracha, escravização, ciclo da borracha, mortandade por perto, varíola, matou, então ditadura militar, então o Brasil foi um processo muito diferente. Nosso Brasil, esse território chamado Brasil, que é o Pindorama, que é terra antes de ser Brasil, terra dos povos indígenas, ele abriga o maior número de povos indígenas do mundo e o maior número de povos indígenas isolados do mundo também. Então o nosso contexto social, histórico, antropológico é muito diverso daqueles parentes lá em cima. Houve uma espécie de reparação ali mínima. É uma reparação, mas muito pouco. E nós, povos indígenas brasileiros, eu acho que não é necessário mais a gente se espelhar, eu acho que é necessário a gente se construir, se fortalecer dentro dessa nossa diversidade, nessa multiplicidade de caras, de cores, de fenótipos, de formas de lidar, de espiritualidades diversas e a gente achar o que nos une. O que nos une é o quê? Nós somos indígenas, filhos da terra e sobre nós está essa responsabilidade de recriação, de reconstrução, inclusive no nosso movimento indígena mesmo. Estamos construindo. 20 segundos, 20 segundos para encerrar aí. Vai acabar aqui. Quero saudar aqui de terra alheia e eu ficar louco índio. Obrigado, Aveline, por tudo aí, pela aula que você nos deu. Obrigada pelo encontro. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.